Bom dia, boa tarde ou boa noite pra vocês meus amores Não sei que hora vocês vai ver esse vídeo E vamos lá pra terminar de comprar as coisas do nosso banheiro E ainda falta comprar uma coisinha que eu não achei lá na rua ontem Se você é novo no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificações Pra você não perder nenhum vídeo, tá bom? Gente, ó, o carro acabou de passar ali, acabou de me jogar água Sujou minha blusa Me sujou toda Porra, por que que não espera a pessoa passar, gente? Pra poder passar? Andando já igual uma serpente caninona Mas já tô chegando aqui na loja de material, gente Tô chegando aqui já Qualquer coisa eu vou chorar lá, gente Tô quase chegando aqui no homem aqui Na lojinha dele Vamos ver E eu vou ver o preço das coisas, né? Porque em Arulama eu não achei Onde tinha era muito longe E tinha que ter Uber ou alguma coisa Porque pra descer do ônibus pra ficar pagando passagem toda hora também não dá Então vamos ver se eu acho por aqui Mas se eu não me engano da outra vez que eu vim aqui ele falou que tinha Vamos ver Bom, gente Bom, meus amores Acabei de sair dali agora Ele não tem a tinta ali Mas ele falou que ele vai fazer um favor pra mim Porque eu tô sempre comprando as coisas com ele ali A cliente dele ali Ele vai daqui a pouco lá na casa das tintas Ver o preço pra mim Que aí ele vai trazer Eu já deixei a argamassa paga lá já Porque eu falei pra ele que depois eu volto pra buscar Porque agora eu tô sem bicicleta Como é que eu vou levar a argamassa? Né? Falei pra ele que depois eu venho aqui de bicicleta Buscar a argamassa e a lata de tinta Pra gente poder pintar lá o banheiro O que nós vamos precisar pra fazer a nossa arte Já tá aqui, ó Pelo menos a metade dela tá aqui Que eu vou fazer Agora eu vou passar aqui pra comprar o pão Pra levar pras crianças tomarem café Que eu deixei eles dormindo Só o Cauã que ficou acordado E vamos lá comprar o pão Bom, gente Já comprei meu pão Meu pãozinho tá aqui pra as crianças tomarem café Porque eu comprei pra fazer minha arte Tá tudo aqui Bom, gente Preparar aqui o nosso café da manhã Um ovinho com pão Muito bom Fazer aqui pra nós Tomar o café Deixa eu ligar aqui Senão eu vou me confundir toda Ah, gente Descobrir o motivo do vídeo Ter ficado mudo Sabe o que que foi? A Lady Igual a maluca Né? Apertou o microfonezinho E silenciou Né? Olha aí O que que a Lady faz Não presta atenção Né? Olha só Tá vendo? Aqui, gente Tô fazendo meu cafezinho aqui Nesse fogãozinho que eu comprei Ó Fogãozinho É elétrico Elétrico não De botar na tomada Ah, vocês entenderam E hoje a Lady Não tá bem não Pra poder poupar o gás, né? A pia tá aqui cheia de louça Pra a mão não lavar Mas vai ficar por aí Porque hoje eu vou fazer Minha arte Ninguém me segura Vou fazer meu café Porque é demais, gente Isso aqui, ó É uma mão na roda Tá? É uma mão na roda Esse fogão O rapaz falou que é fogareiro Fogãozinho elétrico, né? Liga na tomada Gente, tem uma potência Tem uma potência Que o bicho cozinha Ó Cozinha o feijão Faça café As coisas assim Que demora Rapidinho Fica pronto ali Faleci Sinto muito Eu sei que a família Do homem do gás Sei que o homem do gás Tem família Sinto muito Sei que o homem do gás Tem família Mas eu também tenho a minha Não dá não Todo mês 100 reais Todo mês 100 reais o gás Todo mês você vai pagar O gás do gás 100 reais Eu sei que ele tem família Pra manter Eu também tenho a minha Não Isso aqui é o meu na roda Ligou na luz Acabou Mas também tá ferrado Se acabar a luz Se acabar a luz Tá lascado Pra vocês Que eu comprei ontem Na rua Que a gente tava andando Por lá Tudo Rodamos tudo E não achamos Então eu vou mostrar Pra vocês o que eu comprei Deixa eu dobrar no café Que eu vou mostrar Pra vocês o que foi Que a leite comprou Tá Fresquinho passado Olha a fumacinha Passada agora Agora eu vou fazer O pó aqui Dos meus chuchucos Pãozinho com ovo Pela manhã É uma delícia Né não? Pãozinho com ovinho Bem feitinho Temperadinho É bom pra caramba Eu já tô aqui Tomando meu café Ovo Com alface Ah muito bom Quem fica sem esse pretinho Aqui Eu não fico Tem que ter um pretinho Termina de tomar meu café Aqui e já volto Tá gente Vou mostrar pra vocês As coisas Bom gente Deixa eu mostrar pra vocês Aqui As coisas que eu comprei Pra gente usar lá Pro nosso banheiro Né Pelo que vocês vão ver Vocês vão É Deduzir mais ou menos Né O que que Eu vou fazer no banheiro Né Comprei esse arranjo aqui De flor Pra colocar Eu vou fazer um negócio Lá pra colocar No banheiro Né Esse arranjo de flor Vai ficar show Gente É o que eu tô pretendendo Fazer aqui Depois eu mostro O que eu comprei pra mim Comprei essa cortina Do banheiro Ó Ela vem uns Ela vem com uns peixinhos Ó Tem uns peixinhozinhos Pra cortina Do nosso banheiro Dá boa Tá gente Dá boa Dá boa Dá boa Cortina Comprei Mais Esse aqui também Que também vai ser utilizado Pra lá Leide O que que você tá pretendendo Fazer lá dentro desse banheiro Vocês vão ver Comprei esse aqui também Vai ficar legal Né Ó Vai ficar legal Só que eu tô pensando Se eu vou colocar Esse ramo de flor lá Pra fazer tipo A decoraçãozinha do banheiro E comprei esse aqui também Olha gente Que coisa linda Né Tá Fazer a decoração do banheiro Tá Mais ou menos Vocês vão ver Como vai ficar Vamos Vamos dar Vamos traduzindo aí Vamos ver Mais Toda vez que eu começo A gravar vídeo aqui em casa Gente As crianças começam É assim mesmo Sempre começa É assim mesmo Mostrar depois O que que eu comprei pra mim Essas aqui foram as coisas Que eu comprei lá Na rua Pro banheiro Vou mostrar agora Que eu fui lá comprar agora Porque eu não achei lá na rua Ali nele eu achei Vou mostrar pra vocês agora Agora Vou mostrar pra vocês Que eu fui comprar Uma serrinha Que a minha quebrou Aquela era muito vagabundinha Aí eu fui comprar uma serrinha Que eu vou utilizar Essa serrinha Cola para madeira Comprei também Que minha arte vai dar certo Comprei também esse rolinho Pra pintar madeira Vai dar certo Vai dar certo Esse pincel também Eu comprei Também esse pincelzinho Vai dar certo Fita dupla face Pra colar as coisas na parede Né Eu vou tirar o espelho De onde ele tá E vou botar o espelho Na madeira Que eu vou fazer Pra colocar lá no banheiro Vocês já estão deduzindo Mais ou menos Como que vai ficar Né moranguete Comprei também Essa tinta também Pra passar na madeira Na cor Marrom Marrom Na cor marrom Porque tem que dar Um contrastezinho No banheiro Né gente Porque se o piso Do banheiro Da parede É branco E a cor do piso Do chão É aquela pedra Né Marrom claro Tem que ter Tem que ter Alguma coisa Pra dar um contraste Mas Né Pra dar um chão Vai ficar bonito O meu banheiro Vocês vão ver E aqui tá Os parafusos Então o que eu comprei Também que eu vou Utilizar parafuso lá Na parede do meu banheiro Leite você tá aprontando Alguma coisa Tô Tô aprontando Aqui ó Os parafusos Tá tudo aqui ó As buchas também Tudo aqui Mente vazia Oficina do diabo Minha mente Não vai ficar vazia Porque eu Com a mente ocupada Acabou Não tem pra ninguém Aí eu comprei aqui A cola Tudinho Entendeu Vai dar certo Acredita Acredita Vai dar certo Agora eu vou mostrar Que comprei pra mim Lá na rua Né Comprei esse lenço aqui De cabelo Eu tenho Esse preto Tenho vermelho Um que eu tava Que eu gravei ontem Lá mesmo Dentro do negócio Que eu Coisei E comprei Esse par de brincos Aqui também lá Olha Pra fazer meus vídeos De maquiagem De transição Alguma coisa Né Que precisa ter E dessa vez Gente Eu acho que eu acertei No corretivo Do tom da minha pele Aqui ó Eu tinha comprado O corretivo errado Porque É pra ser Mais claro Geralmente A gente passa Um corretivo Mas um pouco Mais claro Pra poder Né Não precisa ser Do tom Da nossa pele Mas assim Dá uma iluminada E eu tinha Comprado errado Olha como é que eu tô Suando Entendeu Olha eu comprei Esse corretivo Pra mim Pra mim ter Coisa pra fazer Nos meus vídeos Né Que eu não tenho Só aqui Eu tenho outras Outras Plataformas Para gravar Então por isso Que eu andei comprando Mais coisas Né Pra mim De maquiagem Que tava faltando E acessório de cabelo Lenço Né Gente E comprei também Esse aqui ó Alicate de unha Que meu alicate de unha Sumiu Esse daqui É da Da mundial 522 Era bom 77 777 Deve ser Mais 522 Não sei se esse é bom Dando pra tirar Cutículo da unha O que importa Comprei essas unhas Também Bailarina Acho que não vai dar Pra vocês verem Deu? Pra vocês verem aí ó Eita bagaceira Foco também Olha lá Comprei essas unhas Bailarina Chama pra quem você Comprou unha Leite O dia que eu quiser Dar cozy No meio da rua Dar uma de rica Eu já tenho unha Entendeu querido Só pintar Esmalte eu tenho A pintada tava mais cara Do que essa branca aqui Às vezes você Vai convidado Pra ir alguma festa Um aniversário Alguma coisa E você vai toda desleixada Minhas unhas do pé Tá parecendo já Unha da cindereira Dentro do castelo Preso na torre Da Fiona Cindereira o que? E esse Nessas aqui Pra tirar maquiagem Porque da outra vez Eu limpei minha cara Só com sabonete E não pode né Faz mal pra pele Se vocês não sabem Não comprei pra tirar maquiagem Foi só que eu comprei pra mim O restante Tá sendo só pro banheiro Bom gente Fui lá pegar a tinta Que ele falou Que ia ver pra mim E está aqui A lata de tinta Dedo Pra gente pintar O nosso banheiro Tá aqui Tinta e esmalte né Tem que ser pro banheiro A nossa lata de tinta Tá aqui ó Eu comprei Ele falou que é bom Colocar também Essa água rasta Também Porque ela veio Um pouquinho grossa Foi a dica Que ele me deu Não sei se é verdade Se vocês souberem Me diga aí E Essas duas Ficou aqui Né Ocre Pra poder Dar o tom que eu quero No meu banheiro Né Porque aí vai dar um contraste legal Com o piso Do chão E o piso da parede Né Pra não ficar tudo branco Tudo coisa E Né Já fui lá Pegar Né Só que gente Eu quando estou fazendo As minhas coisas Eu não gosto de ninguém Me perturbando Não gosto de ninguém Me falando no meu ouvido Que a gente perde o foco Né Aí Eu já fiz a base Vou mostrar pra vocês A base Do nosso Vou contar pra vocês O que eu estou querendo Pretendendo fazer Ali no nosso banheiro Tá Vou mostrar pra vocês Vou mostrar pra vocês Como é que está O nosso banheiro Tá bom E Ver O Mostrar pra vocês O que eu estou pretendendo Fazer no banheiro Aqui Tá bom gente Vamos lá comigo Que eu vou Mostrar pra vocês Aqui gente Eu fiz já a base Eu não gravei Eu fazendo a base Pra vocês Porque Eu estava aqui fora fazendo E já está me dando Cansaço Aí eu decidi Fazer essa base Que isso aqui é a base Do chão Eu vou fazer tipo Uma coisinha Embaixo da pia Pra não ficar O sifão aparecendo Ter uma coisinha Pra guardar As coisas Embaixo da pia Né Direitinho Bonitinho Aí eu fiz Essa Coisa aqui Estou fazendo com palet Tá gente Eu não gravei Eu fazendo Porque Eu não gosto De ninguém me perturbando É toda hora chamando Quando não é isso É toda hora mãe E quando a gente está fazendo Uma coisa A gente gosta de ficar Concentrado no que a gente está fazendo Né E o tempo também não está bom Né Eu vou continuar fazendo Depois que eu fizer Eu vou Pintar A tinta também Está pra pintar Está aqui também Na cor marrom Também está aqui Vou pintar também Tá E mostrar pra vocês Outra coisa O sifãozinho gente Que eu estou querendo fazer Esse armáriozinho Que eu estou querendo fazer Aqui ó Embaixo da pia Ele vai ficar aqui ó Porque o sifão Ele fica mostrando Como que falta ainda Lugar pra colocar piso ainda Falta colocar um pedaço aqui Um pedaço aqui O nosso banheiro está assim Gente ó Já está com Com o piso todo na parede Está assim porque Foi eu que coloquei Tá gente Eu coloquei o restante Do piso na parede ó Do chão também já está Tá Olha como é que está O nosso chão Já com piso Tá bom Aqui nesse Olha o espelho Como é que está Aqui nessa parede Eu estou querendo fazer Ainda falta colocar Um outro azulejo aqui Aí aqui eu estou querendo Fazer um negócio De pallet Pra poder botar o espelho Botar as coisinhas Organizadas Entendeu E aqui onde eu vou Botar as coisinhas Organizadas Eu vou botar Aqui Os raminhos Arrumadinhos Tudinho Tá bom gente Para esconder Esse detalhezinho Embaixo da nossa pia Ali ó Tá Para esconder Esse detalhe Embaixo da nossa pia E o nosso banheiro Está assim Tá bom É assim que está O nosso banheiro Né Falta só isso Pintar A tinta A tinta A tinta já está aí E fazer o negócio Embaixo da pia Que eu estou fazendo Só que tem que fazer Com calma No espaço Que a gente vai precisar Então é isso meus amores Essas são as coisas Que eu comprei Para a gente estar dando O acabamento No nosso banheiro Né Para terminar logo Porque eu já estou Cansada Desse negócio de obra Tá E vai ficar legal Vai ficar legal Vocês aguardem o resultado Eu vou gravar Pintando O armáriozinho Que eu vou fazer Para colocar Embaixo da pia E o paletezinho Com as coisinhas Em cima Comprei o parafuso Também Para parafusar Para ficar tudo direitinho Para não ficar Nada feio Né E garanto Que vai ficar legal Né gente Essa ideia Que eu estou tendo aqui Né Não ficou assim Um piso bem colocado Não ficou Né Suas dilemias Estão ocupadas Com o terreno dele Fazendo as coisas No terreno dele E mão de obra É caro Né gente Né Como ele estava Enrolando muito Para colocar Falei Eu mesmo vou colocar Né Porque Argamassa Não pode estragar Não pode ficar Muito tempo parado Material assim Cimento Argamassa As coisas Não pode ficar parado Chegou Tem que botar a mão Na massa E fazer logo Né E eu gosto Gero minhas coisas Rápidas Né Então Eu vou terminar De fazer Hoje eu não vou terminar Só terminei de fazer Aquela base ali Que eu mostrei para vocês Ali debaixo da pia Tá Então Depois Eu vou tentar Terminar Ela E gravo para vocês Eu pintando Tá bom O Armarinho Tá Eu estou fazendo Do meu jeito Gente Eu não sei nem dizer As medidas Do jeito que eu estou fazendo Porque a minha trena 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 Sei lá como é O nome daquele troço Que estica Assim Sumiu Não sei para onde foi parar E eu estou fazendo Na doida Espero que dê certo Né Para ficar uma coisinha Organizadinha Direitinho Nosso banheiro Né Depois falta só Combrar os tapetinhos Do chão Do vaso Né Aqueles conjuntinhos De banheiro Né Aquele joguinho de banheiro Brunitinho Sabe Então estou pretendendo Fazer assim Gente Por enquanto Depois nós vamos gravar Os vídeos Pintando O banheiro O tudinho Para vocês Tá A gente vai gravar Os vídeos Pintando O armarinho Do banheiro Embaixo O pallet Onde vai ficar O espelho Que eu também comprei Aquela fita dupla face Também Para colar o espelho Também E Do jeito que eu estou pensando Aqui vai ficar legal Tá Então é isso Meus amores É Vou encerrar esse vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Graças a Deus O rapaz É bonzinho É Sempre vou estar comprando Material com ele Lá Porque ele é uma ótima pessoa Educadíssima Né E Ele Trata bem os clientes dele Né Que tem loja aqui E misericórdia Que não trata os clientes bem Só por Deus Né E as coisas dele É tudo baratinho Não é caro Né Se bobear Ele faz até um preço Acessível O bolso da gente Né Então é isso Moranguetes Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar o seu like Tá E comentar Tá bom Para o YouTube Recomendar Os vídeos Da Moranguetes Tá bom E é isso Um beijo para vocês Aguardo vocês nos próximos vídeos Se Deus quiser Um beijo da Leide E fui Tchau 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 Tchau